Fala galera, tudo bem com vocês? Isso aí galera, finalmente o último vídeo do ano. Era para ser o vídeo do pouso lá no novo aeroporto de São Paulo, São Paulo-Catarina, aeroporto executivo. Mas vocês me pediram no Instagram e eu antecipei o vídeo do pouso lá no Catarina. Está aqui no card para quem não viu ainda. E para não deixar vocês sem vídeo aqui no final de semana, estou eu gravando de última hora um LED Responde para vocês. Último vídeo do ano, então queria agradecer a vocês galera pela parceria de 2019, pelos comentários, pelo carinho, pelo apoio de vocês ao longo desse ano. Foi muito bacana, o canal cresceu bastante e eu só tenho a agradecer a vocês galera. Ah, LED Responde, último do ano, pedi para vocês capricharem nas perguntas galera. Mas algumas perguntas que vocês sempre fazem em todos os LED Responde, que eu sempre respondo, dessa vez eu não vou nem ler tá galera. Por que eu já falei, já respondi, por que eu não quero ir para a linha comercial, por que eu não estou dando instrução, qual que é a previsão de eu voltar a dar instrução. Tudo isso, eu já respondi de uma maneira ou de outra, então dá uma olhada aí nos vídeos antigos do canal. Beleza? Bora lá então, último do ano, LED Responde. E eu soltei a caixinha de perguntas no Instagram hoje mesmo, mas eu vou começar respondendo a pergunta que vocês mais fizeram no vídeo do voo de incentivo com o Naamanca. Eu coloquei o voo completo para vocês né. Muita gente perguntando se pode fazer esse voo, se tem como fazer esse voo ou não. E sim galera, qualquer um pode fazer esse tipo de voo tá. Se vocês for aqui da região de Jundiaí, da região de São Paulo, quiseram fazer esse voo comigo, manda uma mensagem no meu Instagram, arroba.led.santos, estou deixando aqui embaixo. Ou aqui mesmo no YouTube, eu passo meu e-mail para vocês, a gente dá um jeito. Se vocês não fizeram questão de fazer esse voo comigo, pode ser qualquer outro instrutor, liga lá no Aeroclube, fala com o pessoal, fala que vocês querem fazer um voo de incentivo, é aberto para qualquer um. O valor hoje é o valor de uma hora de voo normal, seja para aluno ou para o voo de instrução, é o valor da hora de voo, o valor que a gente tem que pagar pelo uso do avião, pelo combustível, pela operação do avião em si. Então não tem nenhum valor diferencial, diferenciado por conta de ser um voo de incentivo. Menor de idade pode também, desde que tenha autorização dos pais ou responsáveis. E mesmo que você não for aí da região de Jundiaí, que você for de algum outro estado, alguma outra cidade, procure o Aeroclube, a escola mais próxima de você, que a grande maioria das escolas dos Aeroclubes fazem esse tipo de voo, sim, e é uma forma muito bacana da pessoa fazer o primeiro voo num avião de pequeno porte, ver como é a aviação de instrução, ver como é pilotar um avião pela primeira vez, então recomendo bastante. Beleza? Essas foram as perguntas que vocês fizeram naquele vídeo, agora vamos lá para as perguntas do Instagram. E a primeira pergunta do LucasGarcia06. Como o PP, consigo fazer pesca de bandeira nas praias para acumular horas de voo? Não, não consegue, não pode. Para quem não sabe, pesca de bandeira, o que ele quer dizer é o reboque de faixa. Sabe quando você está na praia de boa, agora, época de verão, de férias, você está lá na praia e passa o aviãozinho puxando uma faixa? Isso é o reboque de faixa, mas com o PP não pode. Com o PP você não pode ter nenhuma atividade remunerada na aviação. Nem que seja de graça, nem que você fale, não, quero trabalhar de graça pela hora de voo. Não pode, você não tem experiência, você não tem a carteira para isso. Se você souber de algum PP que está trabalhando, mesmo que seja de graça, só para com uma hora de voo, está errado, não é certo. Não façam isso, não pode. Próxima pergunta. Ô Rafael Matos, existe um limite de altitude em que a frequência livre é utilizada? Cara, a frequência livre é utilizada quando você está se aproximando de algum aeródromo sem ATZ, sem torre, sem rádio, e que não tem uma frequência de coordenação própria, então você coloca lá na 1, 2, 3, 4, 5, a frequência livre, quando você estiver 10 milhas fora desse aeródromo. Então, em teoria, você utiliza quando você está se aproximando para pouso. Ou, se você estiver cruzando aí em voo de cruzeiro no espaço aéreo classe Golf, em um espaço aéreo que não é controlado, ou abaixo aí do espaço aéreo superior, espaço aéreo controlado, você também pode utilizar a 1, 2, 3, 4, 5, para coordenar a sua posição. Eu já ouvi casos, já ouvi falar, na verdade, de casos de pilotos aí, principalmente em travessias oceânicas, que deixam na 1, 2, 3, 4, 5, na frequência livre, para poder aí, talvez, conversar com algum outro piloto que esteja aí nas redondezas, nas proximidades, que esteja fazendo algum trajeto similar, mas aí não é nada oficial, não é nada informal. Eu sei que todos eles, todas as companhias aéreas, deixam sempre um rádio sintonizado na frequência de emergência, 1, 2, 1, 5, 0, mas eu já ouvi falar que alguns têm por hábito deixar também um outro rádio na 1, 2, 3, 4, 5. E aí, talvez, escolha até um bate-papo aí em cima do oceano, mas aí eles estão lá em cima do oceano e, enfim, não atrapalha ninguém. Coisas que eu ouvi falar, não sei se é verdade ou não, mas, enfim, respondi sem responder, mas é o que eu sei. Luca C. Marinelli. LED, qual a diferença de Aeroclube e escola de pilotagem? Abração. Cara, hoje em dia, na prática, muita pouca coisa, até porque está vindo aí o RBAC 1.4.1, que vai tratar dos Centros de Instrução de Aviação Civil, que vai englobar o que era Aeroclube e o que era escola de pilotagem. Antigamente tinha o RBHA, que era o Regulamento Brasileiro de Homologação Aérea, o 1.4.0, só de Aeroclubes, e o 1.4.1, só de escola de pilotagem. Na prática, os dois eram bastante parecidos aí, quase que iguais. Tinha uma diferençazinha ou outra, mas quase iguais. Agora, os dois vão ser unificados no RBAC 1.4.1, que são Centros de Instrução de Aviação Civil. Mas, só para dar uma explicação um pouco mais aprofundada para você, o que diferencia os dois, basicamente, é o contexto histórico. Os Aeroclubes, na grande maioria, foram criados na época da Segunda Guerra Mundial. O Aeroclube de Jundiaí, por exemplo, é de 1941, foi fundado em 2 de junho de 1941, ou seja, bem no meio da guerra. E todos os Aeroclubes são dessa época aí, alguns até um pouco mais antigos. E visavam o quê? Visavam fomentar a aviação, criar pilotos, formar pilotos para a aviação. Tanto a aviação militar, caso a guerra continuasse aí por mais tempo, e claro, depois a aviação civil também, principalmente a aviação civil, já que a guerra ia acabar, estava prestes a acabar, e a aviação comercial ia começar a crescer, e o país precisaria ter pilotos formados aqui no Brasil. Então foram criados Aeroclubes ao longo do Brasil todo, com esse intuito. As escolas de aviação vieram bem depois, vieram aí até pegar um pouco do que os Aeroclubes talvez não tenham, por serem instituições mais antigas, instituições sem fins lucrativos. As escolas vieram aí para até tentar dar uma profissionalizada nessa questão também. Muitas delas conseguiram ter escolas aí muito boas, mas na prática, hoje em dia, ambas são escolas de pilotagem, muda um pouquinho só a parte da concepção. Beleza? Não sei se ficou muito enrolada essa resposta ou não, mas espero que tenha dado para entender. Beleza? Próxima pergunta. Michael Underline Roberto 17. É possível fazer o PP sem ser fluente em inglês? Manda um abraço para a Itu. Michael, um abraço para a Tu e um abraço para a Itu. Nossa, trocadilha de final de ano aí. Parece o tio do pavê. Brincadeira da parte, Michael, a gente está sempre sobrevoando aí na região de Itu. Com certeza você já deve ter visto a gente passando por aí. É um ponto de confluência aí de vários corredores visuais de São Paulo. E respondendo a sua pergunta, cara, é possível sim. Você pode fazer o PP sem ser fluente em inglês, mas não é recomendado, tá? Não é recomendável que você faça isso porque o inglês, e não só na aviação, eu já falei disso para vocês, o inglês ajuda muito e abre muitas portas para vocês. Se você for pegar na aviação, por exemplo, o manual, qualquer manual de qualquer aeronave do mundo, é feito em inglês. Então, por mais que exista aí diversas traduções, o manual original é feito em inglês. Então você vai pegar o manual lá para ler em inglês, você vai aprender coisas que talvez você não tenha aprendido ainda. publicações, boletins, diversos materiais de estudo, publicações aeronáuticas, tudo isso é feito em inglês. Então você saber inglês vai te ajudar bastante, não só na aviação, mas como em qualquer outra carreira acadêmica que você aí queira seguir. Lembrando que tem o código válido do Cambly, vou deixar aqui embaixo o primeiro link da descrição, para quem quiser fazer uma aula grátis de inglês, ainda está válido o código lá com o pessoal do Cambly. Vale muito a pena, é um jeito muito bacana. Se você não sabe falar nada de inglês, pode ir lá. Se você já é fluente de inglês, pode ir lá também, que você vai conseguir praticar e manter a sua proficiência. E se você não souber nada, já vai ser um jeito bacana de começar a estudar e aprender inglês. Beleza? Próxima pergunta. Ferreirão Pedro, a maior tristeza do INVA é o aluno que não se prepara para o voo? Se não, qual é? Cara, é. Uma das maiores tristezas é essa. É a gente ir lá, se preparar para fazer o voo, e o aluno não se preparar, o aluno que chega virado da balada, o aluno que não estudou a manobra, o aluno que não se preparou para o voo, porque a gente tem o trabalho dobrado ou triplicado, porque a gente tem que ensinar uma coisa que o aluno já deveria ter aprendido, ou pelo menos visto, antes de sair de casa. Bernardo Freitas. Led, você já fez algum curso de sobrevivência na selva? Se sim, como que é? Não fiz ainda, quero fazer. É uma das coisas que eu tenho vontade de fazer. Já estou combinando com o pessoal aí para fazer um curso de sobrevivência, seja junto com o pessoal de turma de comissário de voo, ou algum curso específico disso. Mas é uma coisa que eu tenho curiosidade de fazer sim. Fiquem ligados no canal, que se eu fizer, vai ter vídeo aqui. Cleverson Jr. Abração, Cleverson está sempre participando do canal. E ele perguntou, qual a função da tomada estática e qual a sua relação com os descarregadores estáticos? Nenhuma. Não tem nenhuma relação. A tomada estática é uma tomada de ar, uma tomada de pressão estática, na verdade, para os instrumentos, para os mostradores da aeronave. Então, ela vai ligada lá no velocímetro, no climb e no altímetro da aeronave, no caso aí do César 152, a aeronave básica, elementar, para dizer o quão rápido você está subindo no variômetro, o climb, a sua altitude, o altímetro e a velocidade junto com o tubo de pitot também. Já os descarregadores estáticos servem para descarregar a estática acumulada durante o voo, durante o voo de cruzeiro, o atrito entre a aeronave e o ar pode causar uma estática. Isso aí é descarregado através dos descarregadores estáticos. Funciona mais ou menos quando você esfrega o seu cabelo, quando você tem aquela roupa de lã pesada, de frio, que você esfrega e começa a arrepiar o pelinho aqui do cabelo, o pelinho aqui do braço. É mais ou menos isso. Isso é energia estática. Isso acontece com o atrito entre o avião e o ar também. Pode gerar energia estática, que pode, inclusive, causar um incêndio ou uma explosão, no caso aí, num avião que não esteja aterrado durante um abastecimento, por exemplo. Mas isso tudo é descarregado aí através dos descarregadores estáticos. Beleza? Próxima pergunta. Diego Rendi. Qual a RPM da Rotate Beacon do Cessna 172? Rapaz, eu pedi para vocês capturarem as perguntas. Vocês capturaram mesmo, hein? Não faço a menor ideia. Vou, próxima vez que eu for lá no Aeroclube, eu vou ficar monitorando, vou ver qual que é a RPM da Beacon do Cessna 172. Iago Rodrigues. Lede, você acredita que daqui a quanto tempo o avião autônomo será realidade na aviação comercial? Cara, vou jogar essa pergunta de volta para você. Você me responde. Você embarcaria no avião sem piloto? Você e sua família conversa aí. Aproveita esse clima de final de ano na ceia do Réveillon. Pergunta se eles embarcariam no avião sem piloto. Isso é uma das coisas que impede, e que eu acho que vai demorar muito tempo, para não ter piloto nenhum, para o avião ser totalmente autônomo na aviação comercial. Porque as pessoas não querem voar em aviões sem piloto. André Guimarães Zero. O novo aeroporto Catarina substituirá o campo de Marte? Cara, que bom que você fez essa pergunta. Estou para falar sobre isso com vocês, por conta do último vídeo, aquele que eu falei lá no começo do vídeo, o último vídeo aqui do canal, né? Eu pousei lá no Catarina, respondendo sua pergunta, não vai substituir. Ou melhor, eu acho que não. Porque eu, no meu entendimento, no meu ponto de vista, são duas concepções diferentes. O aeroporto Catarina foi feito para receber uma aviação executiva, uma aviação de um porte um pouco maior do que a gente tem no campo de Marte hoje, inclusive com facilidades IFR e facilidades de voos internacionais. Então é feito para receber aí jatos executivos, pessoal que está vindo de fora, coisa que o campo de Marte, por exemplo, já não faz. Ou seja, ele não vai substituir o campo de Marte, porque ele já está fazendo coisas que o campo de Marte não faz. Mas o principal, o Catarina não está em São Paulo. Então, por exemplo, um executivo aí que queira vir do Paraná, do Mato Grosso e queira vir para fazer uma reunião em São Paulo. Se ele pousar no Catarina, ele ainda vai ter que pegar um carro ou um helicóptero e se deslocar até São Paulo. Ele está na Castelo Branco, é verdade, é pertinho de São Paulo. Mas a Castelo Branco, no horário de rush, dia de semana, quando chega ali perto de Alphaville, até você chegar em São Paulo, pode colocar mais pelo menos uma hora, uma hora e meia. E se você pousar no campo de Marte, você já está em São Paulo. Fora que o campo de Marte tem diversas empresas, tem diversos hangares ali que até então o Catarina não tem serviço de manutenção. O Aeroclube de São Paulo, por exemplo, que está no campo de Marte, hangares de manutenção, como eu falei, oficinas, empresas que vivem no campo de Marte, que aparentemente não vão para o Catarina ou se forem para o Catarina vão ter que mudar a forma de operar. Operam do jeito que operam hoje porque estão no campo de Marte, estão no centro de São Paulo, estão na região central de São Paulo, que talvez no Catarina eles não possam operar dessa mesma maneira. então eu não vejo como um aeroporto substituto ao campo de Marte. Talvez, politicamente, o pessoal use o Catarina como uma desculpa, vamos dizer assim, ou como uma forma de manobra política, inclusive já tem gente falando sobre isso. Eu acho que o Catarina é uma ótima adição, ajuda bastante a desafogar, sim, o campo de Marte, ajuda a desafogar Jundiaí, ajuda a desafogar Sorocaba, é uma opção a mais, mas eu, pelo menos por enquanto, não vejo como uma substituição. Eu vejo como uma bela adição, mas não como uma substituição e mais pra frente a gente falar mais sobre a possível desativação do campo de Marte pra asa fixa. Beleza? Próxima pergunta. Guilherme Ferreira Souza. Existe algum procedimento para quando um caçador da Força Aérea se aproxima do avião? No caso, entendo que você está falando sobre interceptação, né? Existe sim, cara. Está lá na ICA 112, regras do ar anexo delta, se não me engano, falando sobre os procedimentos da aeronave interceptada. Colocar na frequência 12150, frequência de emergência, seguir as instruções que o interceptador vai estar dando visualmente, colocar o transponder em 7700, conversar com o órgão de controle, e, enfim, lá na ICA 112 tem todos os procedimentos, os estados certinhos. Vou deixar o link da ICA 112 aqui embaixo pra vocês, beleza? Próxima pergunta. Guilherme Almeida Santos 77. Se minha aeronave só voa visual, mas eu pego mau tempo, o que eu devo fazer? Primeiro, se você decolou com possibilidade de mau tempo, você já falhou no seu planejamento. Se você estiver voando visual e qualquer coisa tenha acontecido e você se viu dentro de uma condição IMC, faz uma curva de inversão. Vou fazer um vídeo falando sobre isso. Na verdade, eu já cheguei a gravar esse conteúdo, mas o áudio ficou uma porcaria, não ficou bom. Eu gravei com o JP, não deu pra usar o material. Vou gravar de novo com ele. O que fazer no caso de você entrar em condição IMC inadvertidamente? Mas você tem que voltar, fazer uma curva de 180 graus e voltar pro lugar de onde você está vindo, que até então você estava voando em condições visuais, beleza? Fica ligado no canal que logo logo vai ter um vídeo mostrando sobre isso. Mas claro, planejamento pra evitar de entrar numa condição instrumento, numa condição IMC, beleza? Radames Underline Benácio. Por que você grita contato antes de acionar a aeronave? Contato! Cara, eu faço isso por uma prática de segurança, não está em nenhum manual, não é nenhuma obrigação, mas eu faço isso por uma prática de segurança. Se tiver alguém em volta da aeronave, alguém passando próximo da aeronave, alguém principalmente atrás da aeronave que a gente não está vendo, na parte do sopro da hélice, pra onde vai toda a sujeira, algum galho, alguma pedra que esteja ali próximo da aeronave, possa, pode ser que atinja alguém atrás da aeronave também. Pra essas pessoas primeiro não se assustarem e depois pra saberem que um avião vai acionar ali naquele lugar, ali naquela região. Essa questão aí do contato, na verdade, poderia ser livre, poderia ser... sei lá, qualquer outra palavra. O termo contato vem porque uma época até antes da minha, de quando os aviões eram acionados manualmente, na hélice, o pessoal tinha que ir lá e dar a hélice no avião, aí o cara que estava dentro do avião, pronto pra fazer o acionamento, colocava os magnetos lá em ON, dando contato nos magnetos, e gritava contato pro mecânico ou pra pessoa que estivesse fora que fosse fazer o acionamento e saber que os magnetos estavam ligados. O termo é contato, mas a história do termo é essa, mas poderia ser livre ou qualquer outra coisa, mas eu faço por conta aí de insegurança e pra alertar quem está em volta da aeronave. Então é isso, galera, já ficou mais longo do que eu queria, sempre tento deixar o LED Respond aí um pouco mais curto, sempre acabo falando, falando, falando e acaba ficando um vídeo compridão, mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, queria agradecer de novo pela parceria de vocês em 2019, agradecer a todo mundo que esteve junto com o canal, todos vocês, todos são importantes, agradecer o pessoal da lojinha dos manicacas, o pessoal que faz as camisetas, tem a venda lá com o pessoal da lojinha também, pulseirinha, tem a minha última pulseirinha, essa aqui é a minha, é a última pulseirinha, quem quiser pulseirinha lá com o pessoal dos manicacas, link aqui embaixo na descrição também, galera. Quero agradecer o pessoal da Cambly pela parceria aqui com o canal, estou deixando o link aqui embaixo na descrição, uma ótima forma de vocês aprenderem inglês também. Quero agradecer o pessoal da Jack Links, galera, esse kit aqui vai ser o sorteio, vai ser o primeiro kit do sorteio que eu estou prometendo para vocês, galera, o kit já está aqui comigo, está aqui, tem camiseta, tem um monte de carninha, tem um monte de linguiçinha, todo o material da Jack Links, eu vou sortear, me segue no Instagram, vocês vão ter que seguir eu e seguir o pessoal da Jack Links, mas eu falo tudo isso para vocês lá no Instagram quando a gente for fazer o sorteio, mas agradecer bastante o pessoal da Jack Links pela parceria com o canal também, e é isso, galera, agradecer a cada um de vocês e desejar um 2020 maravilhoso para todos nós, para a nossa aviação, e se inscreva no canal que vai ter bastante coisa bacana, bastante novidade, beleza? Valeu, galera, até mais! Então, se eu comer um negocinho aqui do kitzinho, os caras, não, não vou comer, não, não é um só desse aqui do kit, o interior que é o meu favorito, não, não vou comer, não vou comer, não vou comer.